Pessoal, tudo bom? Tá falando eu, Milton. Sejam bem-vindos ao canal Portugal em Detalhes. Tem esse canal com a minha esposa Rebeca aqui em Portugal. E hoje nós vamos mostrar pra vocês os valores dos arrendamentos em Oeiras, que fica ali na região de Lisboa. Vamos ver que Oeiras, pra quem não conhece, é uma região muito valorizada, muito bem localizada também. Por isso os valores que nós vamos ver agora. O primeiro aqui já é um T3, R$ 1.600. Vamos ver. R$ 1.600. Só tem três fotos também. Vamos ver o que está falando na descrição. Boxa, arrecadação, elevador, sala com areira, dois banheiros, muito bem localizada em Aracalma, perto de piscina municipal, jardim público. Está falando contrato de três anos, pé de fiador, duas rendas e um calção. Vamos ver as fotos. só tem foto do prédio, na verdade, aqui. Então, mas vocês veem que e vocês vão perceber com os próximos imóveis também, é uma região muito valorizada que, pra realmente morar ali, tem que ter boas condições financeiras, né? aqui, R$ 1.500. Vamos ver uns um pouquinho mais barato, gente. Aqui, T2, R$ 1.100. O Inês é bacana, não é? O que você acha? É lindo, maravilhoso. Muito bom. Tem dúvida que vale, né? O custo-benefício, mas que é caro, é? É. Uma área nobre, né? É, uma área bem nobre aqui de Portugal. Vamos ver esse daqui, então. Esse é um T2, R$ 1.100,00, R$ 1.700,00, 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 Clássica Energética C não está falando nada a respeito dos valores, das exigências do proprietário. Vamos ver as fotos. Cozinha. Aqui é a sala. Tem uma varanda. Banheiro. É, é um bom imóvel. Por R$ 1.100,00. Tem um elevador. É, exatamente. O que ela está falando aqui, gente, é no segundo andar sem elevador. Então, vocês têm que ter isso em consideração também. Eu falo sempre para as pessoas que entram em contato, seja pelo relocation, ou então, aqui nos vídeos mesmo, vocês têm que ver qual o tipo de... Se você é jovem, tem boa mobilidade, ok, né? Mas se uma pessoa que tem uma limitação de mobilidade, como é que vai subir dois andares sem elevador? Já pagando um valor alto, né? 1.100,00. Então, vamos ver. Olha, ter 2.600,00. Mais um aqui. Ter 3.100,00. É claro que aqui você vê, né? É a localização. Às vezes, você tem o preço ou a localização. Assim, se você for mais afastado, se você morasse, por exemplo, em Setúbal, outros locais, você pagaria um pouco mais barato. Nessa região, Oeiras, Cascais, próprio Lisboa, Parque das Nações, Sintra, são locais mais valorizados. Então, realmente, para morar ali, você tem que ter uma capacidade financeira de arrecadação, seja no seu trabalho, se você está vindo com um trabalho que pague bem, ou se você está vindo empreender, você saiba que você vai gastar... É isso daí, gente. É de 1.100,00 para cima. Um T2. Aqui está falando fiança de dois meses, entrada a partir de 1º de fevereiro, localizado em zona tranquila, totalmente renovado, imóvel são entregues sem imobília, não são permitidos animais de estimação, isso aqui é importante também, no relocate, a gente tem num questionário, a gente pergunta também se tem animais, porque nem todas as pessoas, os proprietários aceitam, como está aqui, falando a própria descrição do imóvel. Vamos ver, 14 fotos. parece ser um prédio mais antigo, por dentro também, mais antigo. Lembrando que não vai ficar mobília. Ah, esse daqui é difícil ter rede na varanda, né? Muito difícil ver esse aqui em Portugal. E aqui... Algum brasileiro já está morando lá. Então, esse daqui está 1.100 euros um T3. Então, está no preço razoável para ser na região. O que é? Vamos ver mais algum aqui, gente. Um T1, 950 euros. 60 metros quadrados de área bruta. Tem mezanino, cozinha, equipada, mobiliada, ar-condicionado, janelas duplas. Vamos ver se está falando a respeito classificação energética D. Não está falando a respeito das condições. Vamos ver as fotos. Cozinha. o banheiro. Na verdade, é como se fosse um estúdio que eles fizeram mezanino e o quarto ensino. É um T0 que transformaram em T1. Praticamente, né? Que tem essa escada aqui. Esse é o local. 950 euros por esse T1. Para finalizar, então, vamos ver se tem mais. 2.500 euros um T3. 1.000 euros T1. Vamos finalizar, então, com uma moradia. Nem sempre a gente encontra casas aqui. Os anúncios, mas moradia com dois quartos. Vamos ver. andar de moradia. Ou seja, nem então é a casa toda. No primeiro andar de moradia composta por duas frações autônomos e entrada independente. T2, 2.4, sala de estar, uma renda e um calção, fiadores e documentação. Vamos ver as fotos. Então, não é a casa toda, gente. É um andar. No caso, o primeiro andar. Não é o resto de chama. Aqui é a sala. Cozinha. Banheiro. Está mostrando aqui no mapa onde fica a casa. Então, é isso. Essa daqui está 1.200 euros, que é como se fosse um T2. Então, gente, são esses valores. Vou voltar aqui só para passar para vocês verem mais para baixo o que tem também. Um T2, 910 euros. T2, 1.390. 1.250. 2.000 euros. 2.300 euros. Um T5. Então, é isso. Se preparem. Se vocês querem morar nessa região de oeiras de 1.000, 1.100 para cima. Tá bom? Vocês já venham com isso na cabeça. Quem está vindo com relocation, nós fazemos relocation para essa região também. Se vocês precisarem, nós vamos deixar o nosso e-mail aqui na descrição do vídeo. Pode mandar mensagem que nós vamos responder para vocês. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.